Não há Não há maior Não há igual A Ti Amigo Fiel Consolador Tu és Não há maior Não há igual A Ti Amigo Fiel Consolador Tu és Eu quero Te entregar Eu quero Te amar A minha vida Em Teu altar A minha vida Em Teu altar A minha vida Em Teu altar A minha vida A minha vida Em Teu altar Atrae-me Atrae-me Senhor Eu correrei Para Ti Para Ti Em Teus braços Esconderei Em Teus braços De amor Esconderei Atrae-me Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Derramar A minha vida Em Teu altar A minha vida A minha vida Em Teu altar A minha vida Em Teu altar A minha vida A minha vida Em Teu altar A minha vida Tu me sobra Te conhece Tu me sobra Te conhece Tu me sobra Esse ar em mim Algum caminho mau És o meu esconderijo Tu me encerra Tu me encerra Com alegres cantos De livramento Não há maior Não há maior Não há igual A Ti Amigo fiel Consolador Tu és Atrae-me 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 Me Senhor Eu torerei Para Ti Teus aderir Em Teus braços A mão no Teu amor Me esconderei Vem, atrai-me, eu quero me entregar, eu quero derramar a minha vida em teu altar. 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 A minha vida em teu altar.